Olá pessoal, nós estamos de volta com mais um incrível curso presencial. Nesse curso você vai aprender tudo sobre alimentação viva e curativa. Te convidamos a participar desse curso e aprender tudo sobre uma dieta que tem como base somente alimentos crus. Você vai aprender incríveis receitas e pratos maravilhosos. E como incluir mais alimentos crus no cardápio do seu dia a dia. Você tem alguma dúvida sobre alimentação crua? Venha participar conosco. Vai acontecer no dia 19 de março, às 15 horas. Nós garantimos que você vai gostar muito. E como sempre, é tudo gratuito. Então não perca tempo. As vagas são limitadas. No dia nós teremos também a presença de especialistas, como médicos e nutricionistas. Você poderá tirar algumas dúvidas com eles também. Faça inscrição agora mesmo. O formulário está na descrição do vídeo. Teremos também o sorteio de brindes e muito mais. Compartilhe com seus amigos. Fale para as pessoas desse curso maravilhoso. Nos vemos no dia 19 de março. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.